Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora HP DeskJet Inc. Advanced 3636 na porta USB. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado com os vídeos novos. Digite aqui, DrivesHP DeskJet 3636, que é o modelo da impressora. Clique em Enter, na primeira linha de pesquisa, já está no site da hp.com, clique aqui. Já vai entrar no site da HP com a foto da impressora. O Windows Detectado, o Windows 10 64 bits, no meu caso é este. No seu caso também irá mostrar aí. Mostrar aqui. Ele também, se eu for o Windows 11, também aqui tem drive para o Windows 11. Vou clicar aqui como se fosse o Windows 11. Tem os drives aqui também, mesma coisa. Vou deixar aqui no meu 10. Então, aqui tem todos os drives necessários para fazer a instalação. A HP recomenda este aqui, ó. Soft Drive, instalação, inclui impressão, digitalização, recurso recente. Porém, este drive aqui, ele é um smart, HP Smart. Ele é um pouco chato de fazer a instalação. Ele instala os drives, o software completo. Só que ele pede uma conta. Ele necessita que você crie lá uma conta para você fazer esta instalação. Então, eu deixo ela para lá. Eu vou escolher a outra. Tem este aqui também, drive de instalação. Drive software de produto, que é este aqui, drives básico. Estou falando aqui de profissionais do TI, então eu vou deixar ele também. Então, eu vou instalar este aqui, ó. Software de instalação e drivers básico, barra completo, compatível com as funcionalidades de impressão e digitalização. Então, o número 1 aqui, ó. Então, eu vou escolher este aqui, ó. Se caso ocorrer algum problema, aí sim, a gente procura outro aqui. Mas, eu acho que este aqui vai dar certo. Clique aqui em download. Ele vai descarregar aqui no canto inferior esquerdo do seu monitor. Ele vai descarregar aqui o instalador. Aguarde aqui um minutinho. Após terminar de baixar aqui o instalador, clique para abrir. Ele vai extrair os arquivos que estão compactados, rapidinho. Clique em sim. Agora, eu vou começar a fazer a instalação. A instalação no USB, é importante que você conecte o cabo USB somente na hora que o programa pedir. O programa da HP. Não conecte o cabo USB na impressora, senão ele vai instalar um drive basiquinho lá, que não vai dar para você fazer outras coisas, não. Então, eu só deixo o cabo conectado lá no computador. Somente uma ponta no computador e a outra ponta você aguarda. Vamos clicar aqui em aceitar todas. Continuar. Agora, clique aqui em nova impressora USB. Clique em continuar. Agora, você conecta o cabo USB na impressora, neste momento. Uma ponta você liga aqui no computador, no ponto do cabo USB. Após conectar lá na impressora, o computador já vai reconhecer que o cabo já foi conectado. Clique aqui em conectar. Impressora encontrada. Clica aqui em continuar. Continuar. Clique aqui em atualização. Em aplicar. Vai fazer uma rápida atualização no programa. Terminar a instalação da impressora. Vamos escolher este aqui, soft drive completo. Agora, continuar. Agora sim, ele vai instalar os drives completos. Vamos dizer assim, todos os recursos para você poder usar a impressora com mais precisão. Caso não escolha aquela parte de drive completo, você irá usar a impressora somente para drives básicos. Somente para impressão, vamos dizer assim. Então, escolhendo aquela opção lá de HP Easy Start, lá no início, Aí, esse Easy Start aqui, ele te ajuda a escolher HP Smart ou os drives completos. Então, eu sempre escolho aquela segunda opção. Então, aguardo mais um minuto aí, alguns minutos, para terminar de fazer a instalação dos drives completos. Clique aqui em próximo para ele instalar o programa, o software. Aceito o contrato. Não dá, tem que clicar sim. Vamos escolher esse aqui, ó. Como nós estamos instalando na... Vamos clicar em não, obrigado, porque nós estamos instalando na USB. Aqui pede para você escolher uma das opções aqui, ativar a proteção dos cartuchos ou desativar. Vamos clicar aqui em desativar, proteção do cartucho. O programa está instalado, configuração concluída. E agora, se você quiser registrar a sua impressora, é só você clicar aqui, ó. Caso não, clique em fechar. Vamos clicar em continuar. Deixa eu clicar em fechar. Agora, praticamente, já está instalada aí a impressora. Vamos clicar em fechar aqui. Vamos fazer um teste na impressora. Clicar aqui em iniciar. Vamos clicar aqui em painel de controle. Vamos lá em painel de controle. Dispositivo de impressora, aqui no Hard Sons. Vamos clicar aqui com o botão direito. E propriedades da impressora, para fazer um autoteste. Imprimir página de teste. Impressora foi instalada com sucesso na porta USB. Agora, se você quiser abrir o programa, né, o software da HP, você vem aqui em iniciar. Clica aqui em todos os programas, né. Aqui na pastinha da HP, fica os drivers, né. HP, tem aqui o HP DeskJet 3630, que é a série. Clica aqui nela. Aqui é o HP DeskJet 3630. Só você clicar aqui que vai abrir o programa. Esse programa aqui, ó. Você consegue... Consegue fazer uma série de coisas aqui com a sua impressora. Mas, só de conectar o cabo USB, não tem como instalar esse programa aqui não. Esse aqui vai instalar só os drives básicos. Aí não vai ter esse aqui não. Então, clica aqui, abre o programa, né. E aqui tem aqui, você pode fazer digitalização. Fazer algum autoteste. Fazer manutenção na impressora. Você pode olhar aqui os níveis de tinta dos seus cartuchos. Se você clicar aqui, ó. Aqui vai mostrar aqui os seus cartuchos. Aqui eu tô usando na impressora somente um cartucho. Somente o cartucho colorido aqui, ó. O 664. O outro cartucho deste equipamento, ele tá com problema. Ele tá vazando muita tinta. Fui... Acabei deixando com um cartucho só. Mas a impressora funciona. Tanto com o color ou com o preto. Ou os dois juntos. Tem aqui vários abas aqui de configuração. Informação do dispositivo, caso você queira ver informação do dispositivo. Aqui é o nome de série da impressora. Tem instalado aqui na USB. Versão do programa. Essas coisas. Tem outras coisas que é a mais aqui, ó. Ver o que tá sendo impresso. Personalizar a impressora. Imprimir de seus dispositivos móveis. Fazer manutenção de tá sua impressora. Tem essa aba aqui também. Aqui você consegue alinhar os cartuchos. Limpar os cartuchos. Limpar a impressora. Página de diagnóstico de qualidade. Qualidade de impressão. Relatório. Imprimir informações. Tem que fazer... Você tem como... Você tem como fazer alguns autotestes aqui, ó. Imprimir aqui. Fazer um relatório de status de impressão. Imprimir informações de diagnóstico. Então, esse tipo de coisa. Nível de tinta também. Por aqui você consegue olhar, né. Além do outro aqui em cima. Enfim. É a instalação na USB. Usando o programa completo. Os drivers completos. Você consegue ter acesso a esse software. Além de... Impressão. E também, se quiser digitalizar. Só clicar aqui. Colocar o papel lá e... Clicar aqui. Então, esse é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe e ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.